O deputado Márcio Galberto homenageou durante uma solenidade realizada no plenário do Palácio Tiradentes os ex-combatentes brasileiros que atuaram na Segunda Guerra. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial a partir de 1944, quando enviou cerca de 25 mil soldados para lutarem no norte da Itália. A maioria desses soldados eram conhecidos como bracinhos, por não possuírem uma carreira militar. Mesmo assim, lutaram do lado das forças aliadas, formadas por soldados da França, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética. Esse ano de 2024 é comemorado os 80 anos que esses militares desembarcaram no Teatro de Operações da Itália. Por isso, a Associação Brasileira de Ex-Combatentes resolveu realizar uma grande homenagem para civis e militares que de alguma forma zelam pela memória e pelos valores defendidos por esses heróis de guerra. Essa solenidade tem o fim de agraciar 86 personalidades civis e militares de todo o Estado que tiveram algum trabalho em prol da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Sessão Rio de Janeiro, que eu estou presidente já há 11 anos pelo sexto mandato e sou o primeiro presidente que não é ex-combatente, sou segundo-tenente da reserva do Corpo de Bombeiros e os veteranos da Segunda Guerra mudaram o estatuto exatamente por uma idade avançada. Então, eles me fizeram, faço com muito amor, porque é um trabalho voluntário e essas pessoas que também estão sendo agraciadas, voltando à sua pergunta, eles, na verdade, se destacaram perante seus colegas, seus pares e por isso nós vamos distingui-los hoje aqui no Salão Nobre da Lerda. O legado que eles nos deixaram permanece e é um legado de valores, de princípios e de virtudes e eu acho que é isso que nós precisamos e o que nós estamos hoje aqui fazendo e cultuando. Cultuando valores e princípios como liberdade e democracia e virtudes como a coragem moral, que é a virtude que precede todas as demais, é a virtude mais importante. E uma forma que a gente tem de fazer isso é exatamente homenagear pessoas que no desempenho das suas atividades diárias também estejam compartilhando desses estudos, atuando com coragem moral, em defesa do que é certo, do que é bom, defendendo a sociedade. Nós temos aqui muitos representantes das forças de segurança, políticos, jornalistas, intelectuais e nós estamos, que nas suas atividades defendem os valores e princípios de liberdade e democracia que são fundamentais e as virtudes, principalmente a da coragem moral. A participação do Brasil começou depois que dois navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães no ano de 1942. O Brasil então se une às nações aliadas contra as forças do eixo, liderada pela Alemanha, Itália e Japão. A atuação dos soldados brasileiros durou aproximadamente sete meses, entre os anos de 1944 e 1945, e ficou marcada pelas batalhas do Ataque a Montese e a Tomada do Monte Castelo. Hoje ainda estão vivos pouco mais de 40 ex-combatentes. Entre eles está o primeiro-tenente da Marinha do Brasil, José Osório de Oliveira Filho. Aos 101 anos de idade, foi condecorado com a medalha do mérito do ex-combatente da Marinha. Relembrou sua trajetória nas Forças Armadas e falou sobre a emoção de ser homenageado em vida. Bom, eu comecei minha carreira em 1941, embarcando no encuraçado de São Paulo. A minha carreira começou no encuraçado de São Paulo, antes da guerra. Depois veio a guerra. Nós deslocamos, nós estávamos no Rio, fomos para Recife, se veio de Fortaleza. A minha função, a minha primeira função foi de artilheiro. Depois, no final da guerra, eu desembarquei, fiz um curso de rádio-telegrafia e voltei para, fui para Natal, trabalhei lá em Natal, no tempo que meu pai tinha falecido. E depois vim, embarquei em Silmarino, mandaram para Silmarino, eu fiquei na base de Silmarino, por bastante tempo. Uma vida inteira dedicada aí às Forças Armadas. Uma vida dedicada à Marinha, justamente, às Forças Armadas. A sessão foi presidida pelo deputado Márcio Galberto. O parlamentar também foi homenageado pela Associação dos Ex-Combatentes e recebeu o colar da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil. Também fez questão de exaltar os valores e a história desses soldados que, segundo ele, foram fundamentais para a formação e construção do país. O país sério, ele precisa cultivar sua memória, sua lembrança, principalmente daqueles que contribuíram decisivamente para que nós hoje fôssemos o país que somos. Evidentemente que temos alguns erros, várias mazelas, mas essas pessoas, lá de trás, principalmente, e esses heróis, eles não têm nada a ver com isso. Então, o que nós queremos é resgatar todo esse heroísmo desses homens que combateram na Segunda Guerra Mundial, toda a entrega deles, o sacrifício, a renúncia por um bem maior, ou seja, para que as próximas gerações tivessem um futuro. Então, nada mais justo, adequado, correto que hoje a Assembleia Legislativa possa resgatar de alguma maneira, ainda que de forma simbólica, tudo isso que esses homens virtuosos fizeram por cada um de nós. Então, quase 80 anos depois desse desembarque, como você muito bem falou, nós estamos resgatando e dizendo para as próximas gerações que vale a pena se sacrificar por algo grandioso, que vale a pena ser patriota, que vale a pena ser virtuoso, que o Brasil tem jeito, que nós não podemos perder a esperança, porque ao olharmos para essas pessoas, temos esses mesmos indivíduos, cidadãos, como referência. Enquanto tivermos boas referências, haverá sempre esperança de dias melhores. Legenda Adriana Zanotto